Mano, galera. Rapaz, é mais mano. Foda-se. Conseguiu ser mais rápido do que tu. Acha-te só aí a dormir. Mojano. Bora, mano. Para mim, mano, é já. Bora fazer puxa esquerda, mano, para aqui. Tem alguém? Nada. Tenho. A esquerda? Foda-se. Ah, caralho. Muito rápido. Eu não estou conseguindo matar este gás, mano. O outro gás está a sur. Eu não estou conseguindo matar este gás. Olha, o gás mandou merdas lá para trás. Olha, o outro gás é capaz de aparecer ponto, mano. Cuidado. Deve ser morto. A esquerda, a esquerda. A esquerda, a esquerda. A esquerda. Bom tiro, bom tiro, bom tiro, bom tiro. Check your timeline. A chave da bomba. Ele levou do lembas. E aí, eu estava a ouvi-lo, cara. Traste-lhe. Pô, vocês podem não acreditar, mano. Me juro, tipo, eu estou com grande dificuldade a matar estes gás, por cago. Esse gás deve-me sempre ser, deve-me sempre a limpar, mano. Não sei como. Tipo, agora tinha aquilo minha. Agora tinha o gás na sua mão. Não tem nenhum tipo. Foda-se, foda-se. Não tem nenhum tipo de trofe. Não faz nenhum tipo de trofe. Não faz nenhum tipo de trofe. Não faz nenhum tipo de trofe. O que é que faz? Agora vou que abre. Agora vou que abre. Defenda os objetivos. Dois. Vamos, cara. Bom trabalho, se pronto para o próximo round. Aquecendo de lados Ascursar e destruir Aaaaah Bora aqui Vasco Aaaaah Neutralize os objetivos Bom de vir, olha o carrinho Vai lhe mandar para a vez Custou um oito O carrinho está a ver, por favor 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 Não vai morrer Foi para ti, foi para ti Foi o carrinho, para andar O gajo do carrinho só vai pois agora Para plantar a bomba Os gajos estão os dois pontos Alinha, 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 alinha Entrou dentro do comboio, o gajo entrou Vou dizer-te que o gajo entrou Eu pensei que era o outro Não, não, não Olha onde era olhar para mim Eu pensei que era o outro Eu pensei que era o outro Meu Deus O gajo não diz como é que é Ele diz, então no comboio Mas há três comboios Três comboios, acho que era o nosso Eu vou aqui fazer dez pelo meio Pode vir por baixo, eu vou aqui pelo meio Será bem que não apareça ninguém Eu vou na sorte Um KB, um KB, um KB Um KB, um KB Muito acionado Vem aí a parte de cima Vem aí a parte de cima Estou-me outra vez, esse gajo está-me sempre a limpar É uma coisa dura Olha o timing chaval F*** eles Comecei a chamar aquela merda Catwalk, não é? Eles, acho que é catwalk Olha a tua direita, acho que está em cima das cadas É a tua direita, louco Olha a tua direita Olha Tens um lá abaixo à esquerda E a outra E está ruim com o molho Está ruim com o molho F*** esse homem dá-me sempre para o par É que seria A cena do outro lado F*** Tem uma reta mano F*** esses homens Ah Ah É que é para a outra vez direita Ah É para a outra vez direita Ah Ah Vamos lá Eliminate the objectives Charges acquired Digo que se tiver algum gajo a vi-mei ao costas F*** Ah É, está um a vi-mei ao costas Eu não tenho Linha do comboio Linha do comboio Linha do comboio Linha do comboio Olha o bloco Cuidado costas breques Ninguém avançou, eu estou aqui com alguém Eu estou aqui contigo Eu estou aqui contigo Eu estou no meio do comboio Linha do comboio Estão ainda aqui nas nossas costas Eu acho que eles vêm em quase todos os costas Linha Estava aqui no canto Bom tiro, bom tiro Olha o caminho Tchau 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 Que viste no estame Isso é um caminho do caralho Ah merda Não Não era nem bem jogado Não era nem bem jogado Está boa Brick, estou com um neto Sniperdismo Estão nos dois atrás Tentar limpar logo o gajo O da Sniperdismo Não é? É para ir com o Anderson O gajo foi sozinho Não é? Bora Há hora Search and destroy Quero ver outra vez Quero ver outra vez Mais aí, eu vou e puxar a esquerda Defenda o objetivo Não é? Eles vão sempre, mano Se calhar vêm aqui agora Pois é, é outra vez Eu estou indo para essa merda KB, tem KB É B, é B, é B É B, é B Boa nada ali Boa nada ali Mas é bom, boa Está um gajo no B, cara Gajo no B, ali no canto Fica aí, nada ali Fica aí, nada Eles já devem saber, mano Vocês dois daí devem ter dado Vai puxar algum nada, de certeza Vai puxar algum nada Fica só tipo aí Andar de um lado para o outro É melhor, mano O gajo está aqui por volta do A O gajo está por volta do A O O? Não, ok Mas não está no B Não está no B, vejo Está bem agora, está bem agora, está bem agora Vou lá É que vai lá Filha da puta, mano Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não, não vai O gajo estava a soltar O gajo veio da quieto-off deles O gajo devia estar tipo na ponta deles Estão a ver, no PT Eu não vou chegar tempo para meter as coisas, cara, para o fichão. Não avances, não avances, não avances, não avances, mano. Os meus. É um puxar aqui em cima. E a puta não morre! Esse gajo tem embot, eu vou com todos, mano. Esse gajo tem embot, mano. Esse gajo tem embot, caralho. É do caralho essa merda, mano. O homem não morre, mano. Esse gajo tem embot. Deve avançar aí em cima, mano. Vem atrás, 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 atrás. Calma, calma, calma. Não devia ter dado challenge, mano. Isso é uma coisa, mano. Foda-se, que merda, mano. Filha da merda. Tu não estás bem a ver, mano. Esse homem eu vou dois, mano. Não se faça nada, mano. Não se faça nada. Não se faça nada, mano. Não se faça nada, mano. Não se faça nada, mano. Mas, tipo... Puxa sempre o B, e assim é que ele tenta te calmar-se, mano. Tu vais fazer puxa aí, mano. Tu tens de tentar te calmar-se, mano. Se assim é uma graça. Eu vou aqui ver o meio. Eu vou aqui ver o meio da R, só. É B, é B. Já vai, já vai. Pera aí, está a meia, está a meia, está a meia. Mata-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Tem outro. Está a meia, está a meia, está a meia! Está a meia, está a meia, está a meia. Está a meia. Tu está a meia, tudo é? Cuidado, mano. Boa trabalho, Sq. Segui para o próximo round. ao invés de dizer que está solto, ele diz logo onde o gajo está então é tudo, eu vou tocar lá o tomate eu disse logo só que eu estava a dizer para tu, se tu continuasses a fazer aquilo o gajo vai aparecer aí venha lá aqui direita comigo, esquerda, esquerda, esquerda eu vou matar o gajo, esquerda, esquerda esquece, esquece, esquece já vejo o gajo já lá está um, está aqui em linha foi para o B, foi para o B está um a ver Costas, está um a ver Costas já aquele em vez que não é para comigo Costas, só falta o dos pão deles há outro Costas, olha, o último gajo é ponto oh, não sei o que é ele estava a esboiar a frente, provavelmente mata de algum desvio não sabia onde é que ele estava, sei que fui com confiança está bem se não soubesse, tem um Dago é, ele pode matar na boa se tima morros não cai na verdade é, 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 o que interessa é que ele não faz mais segura, é que ele está com a mágica vamos, quer bregos, puxa aqui em baixo comigo, mano eu vou, eu vou, é que eu vou subir condições agora defend the objective se está na, se o gajo está na se está na, se o gajo está na se está na, se o gajo está na se está na se o gajo 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 está na Vou matar o f*** da p*** Balneiros, seu e seu. Vai vai ser um cara. Já foi? Ja foi, bora? Secau o cara, ganha a gente, vamos caralho. Da-se, mas rico chavalder. Brake, Jandar, negam os dois, bora c*** a-f*** tu estavas mais focado no gajo do que os gajos estavas a me acanar o motor do outro mapa o outro mapa estava em o outro mapa o outro acanar agora marquei outra muito rápido